Para celebrar o mês das crianças, um shopping aqui de Curitiba promove até domingo uma ação com mais de 30 opções de jogos educativos e de tabuleiro. Mesas, cadeiras e muitos jogos. Por aqui, nada de telas. E não é que funciona? O Rafael, de 6 anos, nem lembrou de pedir o celular para o pai. Na minha infância tinha brinquedo diferente, né? Hoje é totalmente diferente os brinquedos. Muito legal. Melhor do que ficar no celular. Sim, melhor do que ficar no celular. O que são as figuras que estão na carta? E você está ganhando do seu pai? Sim. A proposta da jogaderia, ação que acontece neste shopping de Curitiba, é desligar um pouco da tecnologia. São mais de 30 jogos educativos e de tabuleiro. Tudo de graça para brincar aqui até domingo. Sim, são bem divertidos. Elas estão gostando bastante. Eu joguei aquele primeiro. Os macacinhos. Aqui. Eu joguei o dos macacos. O jogo da velha. O jogo da velha. É o mês das crianças, mas os adultos também podem se divertir aqui. Claro que eu já escolhi um jogo para curtir. Esse daqui é o Lince, que é um jogo bem antigo. Isabela, como é que funciona? Ah, legal. Esse aqui é um jogo dos anos 80, 90. A brincadeira é tirar uma fichinha, vai ter uma imagem na fichinha. E aí você tem que achar aqui, olhar de Lince. Por isso que o jogo é tirando a Lince, porque tem que ter um olhar atento aqui e achar. Naquele caso é o telefone, que está aqui. Ah, ela foi rápida, hein? Bom, eu vou jogar um pouquinho com a Isabela, depois eu vou esperar o nosso repórter cinematográfico terminar para vir jogar comigo também. Boa. Tem os jogos mais antigos e os mais modernos. Por isso os monitores estão ali para ajudar e orientar os visitantes. Olha aí nosso repórter cinematográfico Ivan Marcos jogando também. No mês de outubro, criança não tem idade. A gente convida todo mundo para celebrar o mês das crianças, mas não necessariamente as crianças. Então realmente, casais com dois filhos, cada um brinca com o filho, o casal pode brincar junto, as crianças brincam juntos. São todos jogos que lembram a nossa infância, trazem toda essa memória tona e todo mundo vai se divertir, com certeza. Ficou interessado? A jogadeira no Shopping Estação, das duas da tarde até às oito horas no domingo. E a entrada é de graça.